continuar. Entretanto, vamos agora tirar uma carta para os meus amigos de touro. Os meus amigos de touro, quem está por aí quer o signo de touro. Vamos tirar uma carta para o novo ano astrológico, que vai começar agora na próxima terça-feira, o ano de astrológico de 2023-2024. Uma cartinha de conselho para os meus amigos de touro. Olha, a Olinda ainda está no carneiro. Pronto, Olinda. Muito bem. Vamos lá ver agora. Meus amigos de touro, uma cartinha para os tourinhos. Olha! Mais uma! Olha, para vocês já não é assim tão fácil, ok? Reparem, os carnês são super acelerados. Uma cartinha que os acalma já é bom. Agora, para vocês, mais do mesmo não é muito bom, ok? Então é importante que vocês saibam desapegar. Deixem ir, não fiquem apegados às coisas, ok? Lembre-se que este pode ser um ano para vocês finalmente se sentirem mais seguros, finalmente conseguirem trazer a tal abundância que vocês tanto querem, ok? Mas vocês têm que se mexer. É sair da casca, ok? Minha gente. É fazer mais, é movimentarem-se mais, é agir mais. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês terão, ok? Esta frase é a frase para os touros. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês terão. É importante que não se esqueçam disso, ok? Vamos lá. Quero ver aí essa situação toda a fluir maravilhosamente bem para vocês. Olha aqui a Daniel também está a cataurina. Olha outra vez o Júpiter. Júpiter. Ah, isto é o estado complô. Isto é o estado complô. Muito bem. Olha, excelente carta para vocês também. Um novo ano astrológico de 2023-2024. Também vai ser muito bom e muito interessante. Olha logo, dois seguidos e duas cartas iguais, ok? Ah, não fiz propósito, ok? Foi o que saiu. Mas mesmo assim é importante vocês se lembrarem de trabalhar o desapego, ok? Deixem ir, invistam bastante para poderem ter melhores resultados, ok? Um excelente ano, mas é preciso saber mexer um bocadinho da perna. Combinado? Obrigado. Obrigado.